Fala aí galera, aqui é o Pedro e hoje estamos de volta com o ARGAME 2 Então gente, aqui no ARGAME 2 Torre da Fortuna, a gente tinha deslocado no interior Semana da super sequência Durante o evento da vitória do Flamengo tem 10 vitórias melhores do concurso Mas o que eu quero mesmo E agora finalmente para a Cidade dos Porcos E como vocês estão vendo agora na Cidade dos Porcos É em 7 em 7, ou seja, a gente vai começar aqui na fase 16 e só vai na fase até 22 Entendeu gente? Então gente, uma enrolação aqui na Cidade dos Porcos Meu Deus Se elecionar poderes, eu vou ter um patinho Como de sempre, eu vou ter um patinho Certo? Eu vou usar o ovo explosivo Nunca pensei que o explosivo ia ser assim Mas ele está na Cidade dos Porcos agora Olha só a Cidade dos Porcos Cidade Nova Porcos Cidade Nova Porcos Cidade Nova Porcos Eu vou criar um outro Desculpa Muito bom larger Eu vouited mal Pode deixar a Cidade dos Porcos melhor que não tem linha chuva tá eu acho que o objetivo não é de tudo aqui eu acho que o objetivo é matar os ovos como sempre propaganda voltamos aqui depois da propaganda e vamos para o nível opa que que é isso desafio de ar desbloqueado não entendi que é esse negócio de ar opa eu quero fazer meu deus tem gente gritando lá no meu vizinho e que eles se mudaram foi nesse ano e eles ficam gritando lá no meu vizinho eu não sei o que tá pra isso então o que tá pra acontecer você tá atrapalhando o vizinho né agora eu vou usar isso 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 aqui é o Yai Pai ai espera ai vou por 4 Fever ah só isso ah agora to com dó bomba bomba ganhou uma carta de gelo extra às vezes eu tenho medo você já percebeu que toda vez eu ganho voltamos voltamos gente você ganhou uma chave de pássaro ok vamos lá quem eu vou aguarda unidulite salameringue o sorvete colorido foi escolhido foi você vamos lá vamos veremos vamos lá vamos lá vamos lá A habilidade de chão Meu Deus Ele vai aqui no É muito bom É doido É doido Vamos lá para o dezoito Dezoito Selecionar poderes Escolha a 4 Que levar para o nível que é 4 5 Alcance da meta de pontos Tá bom Vamos lá A 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